Bom, galera, como algumas pessoas já viram aí no Instagram, decidi esse ano ter um break, ter uma pausa nas competições. Eu venho fazendo isso nos últimos 11 anos no CT, mas nos últimos 15, 16 anos como profissional. E depois de muitas vezes eu ter falado e vocês saberem de tudo o que eu já passei, de tudo o que eu já vivi, sinto que eu preciso dar uma descansada, dar um relax, aproveitar minha família, cuidar de mim, focar nas Olimpíadas. E é isso, eu conto muito com o suporte de vocês aí. Torcendo muito para os brasileiros esse ano, manter a tradição. E é isso, eu vou aproveitar, eu estou feliz, estou em paz com a minha decisão. Eu senti isso no coração um pouco antes do tour começar, mas eu achei que era só um cansaço temporário. Resolvi passar por cima do meu sentimento e quando eu cheguei eu vi que não era nada disso. É um longo ano pela frente, muitas coisas para acontecer, muitos campeonatos. E sinto que eu conquistei muitas coisas que eu sempre sonhei conquistar com o surf. E agora eu sinto que eu mereço um descanso, mereço uma pausa, mereço me reconectar com o surf de novo, me divertir, ser feliz. E como eu falei, cuidar de mim, cuidar da minha família. E voltar mais forte do que nunca para 2025. Então, muito obrigado, um beijo, nos vemos em breve. Ah, e só deixando bem claro, isso foi uma decisão que eu tomei. Eu decidi comigo mesmo antes de eu entrar na bateria. Eu senti que eu não estava conectado, que seria mais um ano longo pela frente, muitas coisas acontecer. E eu falei, cara, não é isso que eu quero, preciso descansar, preciso cuidar de mim. Então, é isso. Foi uma decisão em conjunto com a minha família, com o meu time, junto com a WSL, com os meus patrocinadores. E é isso. É difícil, mas a gente tem que olhar para dentro de nós muitas vezes e entender o que está acontecendo. Eu não estou depressivo, não estou triste, não estou nada. Eu só preciso descansar. Só isso, só preciso relaxar, surfar e ser feliz. E é isso que eu vou fazer. E, por último, queria agradecer à WSL por todo o carinho, todo o suporte. Jesse, Renato, Emily, Bob, Dirk, todo mundo. Então, muito obrigado de coração. Minha família, obviamente, que estava comigo desde o meu primeiro pronunciamento para eles. Os meus amigos, os meus fãs, muito obrigado, amo vocês. E esse ano a gente vai estar entregando bastante coisa legal, tá? Vamos entregar bastante para vocês aí. Bem diferente do que vocês estão acostumados a ver, né? Então, é isso. Vamos para cima. Tamo junto. Beijo. Ah, uma outra coisa também que eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo. que não tem nada a ver com a internet, com a mídia social, né? Eu acho que vocês se preocupam muito com a mídia social. Acabo nem vendo, ficando off e só curti no momento. Então, não teve nada a ver com a mídia social, nada com nada. Isso foi decidido antes das pessoas falarem aí na mídia. E é isso, tá? Tamo junto. Bom, eu prometo que é a última vez que eu falo aqui. Na real, não prometo não, porque eu vou estar aqui, né? Tem que manter a galera conectada. Mas, enfim, sobre esse assunto, só queria passar aqui para agradecer meu time. todo mundo que, cara, passou comigo, né, esses últimos dias, essa última semana aí, que foi uma semana muito difícil, na real, né? De ter que lidar com todos esses sentimentos, essas sensações, de... Apesar de eu estar bem decidido com o que eu queria e bem em paz, é muita coisa. É muita coisa. Muitos anos na briga, né? Então, queria agradecer aí no meu time. time 77. E vamos para cima. Esse ano vai ser um ano que a gente vai se divertir muito e aproveitar muito. Então, é isso. Tamo junto. Vou aproveitar a família já. Valeu.